E aí galerinha, beleza? JN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui mais um vídeo da nossa série, aqui o segundo episódio da nossa série de Minecraft, o Domador, beleza? Foi o primeiro vídeo, teve um feedback monstro aí no canal, galera, muito obrigado, sério, pegou vários comentários, vários likes, rapidão, beleza? Eu queria agradecer a todos vocês, ok? E várias pessoas estavam me pedindo o mod de pack, galera, o mod de pack eu vou deixar a pasta dos mods, tá? Com os mods que tá usando aqui pra download, mas não agora porque eu ainda tô pensando em colocar alguns mods, tá? Então quando tiver tudo concluído, eu coloco pra vocês, beleza? Lembrando que é na versão 1.7.10, ok? Bom pessoal, no último episódio, pra quem não viu, eu parei numa mina aí pra dar uma minerada e tal, uma caverna, tá ligado? Só que eu entrei lá pra dar uma minerada em off e simplesmente eu não encontrei nada, só carvão, tá ligado? Porque era pequena, então não adiantou nada. Eu saí caminhando em busca de um lugar plano pra gente fazer nossa casa e eu simplesmente me deparei com isso aqui, mano. Um Lucky Fuck Block. Eu vou pegar nossa caminha, beleza? Pra assinar, vai que a gente morre, né? Mas esse Lucky Block aqui, galera, é da sorte. Então, ó, abrimos e vemos diamante! Diamante, caraca, velho! Já pegamos o Diamond, velho, ó, já é GG, mano, já é GG. Será que não tem mais lá pra cima? Vamos ver se não tem mais aqui em cima, né? Vamos ver, vamos ver. Eita! Tem mais Dimas? Não tem, não tem Dimas mais, né? Vamos pegar aqui o nosso machado. Porque eu peguei madeira ali pra construir nossa casa, beleza? Porque tem que construir nossa casinha, né? Tem que construir nossa casinha, né? Tem que construir nossa casinha, que é nóis, tá beleza? Vamos pegar aqui, então, nossas madeirinhas. Porque a madeira tá em... Tem necessidade. Nossa, mano, diamante. Oito fucking diamante. Diamante. Vamos pegar esse quarto pra gente? Pra... Caso a gente precise pra fazer alguma construção e tal, a gente já vai ter alguns. Então, não vai necessitar tanto ir lá pro Nether, pra pegar muito quarto, tá? A gente já vai ter um pouco com a gente, beleza? Quarto é bom, bonito pra gente fazer construções. Não cês sabem, né? Então, quarto é GG, sei lá, pra gente já começa a fazer um museu aí. Galera, vocês vão comentar, galera, o que vocês querem que eu comece a pegar. Se vocês querem que eu comece a pegar animais de um bom creator, os dinossauros, tá? Em busca de fósseis. Então, pelo menos agora, nesse episódio, eu também não vou em busca disso, tá? Eu vou em busca de nossa casa. Caraca, minha inventária já tá cheia. Eu vou em busca de nossa casa. Vou tentar procurar um lugar pra construir a casa. E não vou focar ainda nos modos da nossa série e tal, beleza? Mas você já comenta aí, velho, por favor, que eu quero a interação de todos vocês inscritos aí, beleza? Vai ficar uma série bem maneira, beleza? Vamos pegar aqui esses quartos. Beleza, galera, peguei aqui todos os quartos hoje. Então, se encheu o evento, eu tenho que fazer outra picareta, tá mais de boa. E agora vamos em busca aí o lugar da nossa casa. Mano, tá muito difícil encontrar um lugar plano. Eu acho que eu vou ter que planificar um lugar. É uma coisa chata planificar alguma coisa, mas... Mas eu preciso de um lugar bem planificado, tá ligado? Pra gente começar a fazer as nossas coisas já. Nossas casas, nossos negócios, tudo certo, beleza? Então, eu necessito disso, velho. Eu necessito de um lugar planificado. Alô, planícies, planícies. Eu acho que... Vamos ver aqui no mapa. Caraca, mano. Não tem um lugar bem... Acho que aqui na frente vai ter um lugar bem planificado. Ou... É, eu acho que sim. Não sei. Tá, esse mapa é meio bugado, tá ligado? Vai ficar... Ô, velho. Para, na moral, velho. Não sei eu fazer nada com esses bichinhos já me atacando. Esse é meu creator, na moral, velho. Na moral, sou... Mano, gordo, porco, velho. Tá ligado? Ficar atacando a pessoa, velho. Se eu fazer nada contigo... Respeito, tá ligado? Respeito a minha história, parça. Só respeito, tá? Vamos lá. Caraca, mano. Tá muito difícil ver de encontrar um lugar, tá ligado? Vamos ver aqui no minimapa. Caraca, mano. Caracas. Será que eu vou ter que fazer um minima? Não. Vou ter que ficar minha régua. Outro vídeo, eu fiz parada que dava bugada. Eu tô da bugada ainda. Ô, filha. Ô, filha. Alô? Tá bugada. Tá bugada. Vocês já viram o primeiro vídeo da série, galera. Eu explico tudo o que vai acontecer lá. Vocês estão perdidão, tá ligado? Galera, eu nunca coloquei assim uma meta de like no nenhum vídeo, assim, nenhum canal. Só coloquei, eu acho que no vídeo aí, tipo, do... Em um vídeo que eu editei muito, tá ligado? Que deu muito trabalho. Eu acho que esse vídeo é de mil inscritos, tá ligado? Mas, assim, pra valer mesmo, tá? Eu vou colocar hoje nesse vídeo uma meta, tá ligado, galera? Vai ser uma meta de 60 fuck likes, beleza? Ao postar o vídeo no mesmo vídeo, beleza? Bom, manda pros seus amigos, manda pra todo mundo lá no canal, tá? Vamos bater essa meta, porque eu ficarei muito feliz, tá? E se eu chegar esse mês, eu posso trazer aí um vídeo especial. Mas não agora, porque eu tô tendo que adentrar a vida, porque eu tô tendo que serão no risco de droga, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer minha casa no deserto, tá ligado? Porque fica melhor pra gente ficar no deserto, tá ligado? E também, a gente vai dar pra se não comer mais aí, gente, né? Eu digo, eu vou fazer minha casa no deserto. Aqui nessa parada, não, mano, veio uma coisa GG na minha mente, tá ligado? Eu vou fazer em cima da água, tá ligado? Minha, minhas coisas, assim. Casa, minha casa é assim na água, velho. Minha casa é assim na água. Tá dormindo água, então vai ser na água. Vai ser aqui, mano, nossa casa. Caraca, velho, que ideia. Eu tenho mega plástico, tá ligado? Eu vou fazer com essa madeira no deserto, tá ligado? Pra gente ligar isso aqui. Depois eu faço uma coisa mais arrumada, beleza? Eu vou fazer sério. Nossa, ideia genial, tá ligado? Ninguém fez assim. Ia ser bem legal lá no deserto mesmo. Não, deserto não, porque aí vai ficar meio longe pra gente só como ver. Mas eu acho que... Mais pra frente, né? Nossa, velho, acho que um tubarão ali. Caraca, tem que ter cuidado, né, mano? Aqui é More Creators, More Creators não é a parada não só assim, não. É, bicho assim. Juntei nessas madeiras aqui, tá? Pra ficar tudo certinho e beleza, né? É, ó, belezinha, belezinha, tá ali, tudo certinho, tá? Eu vou ter que fazer uma forma de pedra, velho. Eu preciso de muita pedra, tá ligado? Porque pedra, eu não tenho tantos, porque eu não minerei, tá ligado? Mas o que eu vou fazer, galera? Eu vou dar um corte, tá ligado? Aquele corte lindo, maravilhoso. E eu vou pegar alguns itens, madeira, pedras, pra gente começar a construir já aqui a nossa casa e tal, tá? E depois eu já volto a construir minha casa aí, com aquele efeito lá de ficar os vídeos rápidos e tal, tá como se fosse lá no Beauty City, tá? Ah, e mais uma coisa, Beauty City não saiu hoje, galera, no canal. Hoje não, não saiu essa semana no canal. Ah, não é noite ainda, tá perdido. Não saiu essa semana no canal, porque... Ah, minha internet tá muito ruim esses dias, não teve nem vídeo no canal na segunda, eu acho, porque eu tava sem internet, mas... Ah, tá muito ruim, tá muito ruim, não dá pra entrar no servidor e tal, então... Ah, é por isso que eu não trouxe o Beauty City esses dias, mas na próxima semana já volta, beleza, a série, então não se preocupe, beleza? E vai voltar com tudo aí, tá? E eu quero ver com todos vocês lá nessa série, beleza? Então eu vou pegar aqui uns itens e zé a bala. Beleza, pessoal, voltei aqui. Eu fiz uma plataforma aqui de pedra, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Pra fazer nossa casa aqui em cima, eu vou fazer aqui, vou fazer como se fosse uma cidade aqui em cima da água, vai ficar bem legal mesmo, tá? Ah, eu usei aqui nessa picareta. Ah, eu usei 3 de almas pra fazer aqui essa picareta, tá? Pra pegar as pedras mais rápido. E eu achei biofóssil, galera, nossa, relíquia de fragmentados e plantos fóssil, acho que dá pra plantar. E alguns ferros que eu coloquei aqui na fornalha pra assar, que tá bem aqui os 4, né? Só tem 4 ferrinhos. Deixa eu tirar essa tocha daqui, vou colocar minha caminha aqui, tá? E eu vou construir bem aqui a nossa paradinha, a paradinha aqui, tá? Beleza? Então eu vou construir de tábuas de madeira normal, beleza? Mas eu vou, acho que eu vou fazer, não, eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer aquela marrom, tá ligado? Porque é a que é mais perto. E aí se acabar, eita, caraca. Se acabar, não vai precisar ir lá pegar e tal, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um machado de diamante, tá? Que eu tô ostentando, tá ligado? Eu vou ostentando aqui. É, eu falei que ia pegar os materiais de off, mas sei lá, dá vontade de gravar, então. Já. Bebezinha. E, Minecraft do Domadon, alguns episódios são, alguns episódios são bem longos, assim, tá? Mais longos do que o normal do canal aí, que o normal é 12, 17. Ah, agora, o Domadon primeiro episódio foi 16 minutos, então. Sei lá, tô começando a fazer coisa maior, melhor pra você, beleza? Vou pegar aqui, ó, que é mais rápido. É de relax, sabe? Ó, caiu. Tio Captator, tá? É nóis. Vamos pegar aqui dessa gigantona, porque, porque aqui é insano, tá? Então, galera, eu não vou ficar só falando, 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 falando e pegando madeira, porque vai ficar chato, né? O vídeo aí vai ficar chato. Então, o que eu que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dar um corte e já vou. Bom, pessoal, eu peguei as madeiras aqui e eu já vou começar a construir como eu construo lá em Beauty City, beleza? Só que aqui não tem Game Mode, né? Saudade, Game Mode, tá ligado? Não, brincando, galera. Mas aqui não tem Game Mode... Ai, caraca. Eita, primo, então eu vou acelerar o vídeo como eu faço lá em Beauty City, porque fica lá, fica legal, tá ligado? Eu gosto daquele jeito como fica lá na série. Eu acho que vocês gostam e é melhor pra ficar, vocês verem como tá sendo afeita a casa e tal, beleza? Então, vamos lá acelerar aí. Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! E aí 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 E aí